Meu povo, vocês estão achando que é moleza? Vamos começar o dia fazendo uma mudança. Então, a árvore caída, a moto estralando e o pó quebrando. E Israel e Rodolfo estão prestes para viajar para os Estados Unidos para sua turnê. Esse mês de outubro está sendo bastante corrido para a dupla. Além disso, ele se mudou para um condomínio de luxo por conta da ventaninha que deu lá em sua fazenda. Deu muitos estragos, caiu bastante árvores, também para ele ficar um pouco mais próximo dos seus shows. E já já ele vai viajar fazendo turnê pela Europa, Estados Unidos. Ele só esperou gravar o seu DVD, nem bem lançou, já está sendo bastante comentado, bastante sucesso, por conta da participação de Juliette e outros famosos, como Mayara e Maraíza, também é bastante famosa e está dando o que falar nas redes sociais. E vocês, já assistiram os bastidores desse DVD? Ainda não? Corre aqui no canal 1900, que está cheio de vídeo de bastidores, spoiler e muito mais. Então corre aqui, clique em mais vídeos do canal 1900 e não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha. Seu like é muito importante para esse canal e já já eu solto mais vídeos.